Foi na noite desta quinta-feira no auditório com transmissão pelas redes sociais da UTF-PR. O tema abordado pelos pesquisadores convidados, pontos de inflexão, microplásticos e mudança do clima, em que pé nosso planeta está? Entre os convidados para discutir o tema, o doutor em ecologia, professor Mário Tagliari. Ele explica que essa questão dos microplásticos ainda é nova para a ciência, mas chama a atenção. É uma nova entidade que chama, né? E essas novas entidades podem estar gerando alguns impactos que continuam, de certo modo, desconhecidos, mas que já começaram a ser mensurados. Por exemplo, a gente está encontrando microplásticos na fauna marinha, por exemplo, assim como já saíram trabalhos recentes até na corrente sanguínea de pessoas, né? Então, são dados existentes, mas que a gente não sabe mensurar os impactos. Então, é interessante discutir sobre isso, né? Outro convidado para a roda de conversa é o pesquisador e doutor em ciências naturais, com ênfase em mudanças climáticas. Atualmente, é assessor da Agência Alemã de Cooperação Internacional em projetos de adaptação à mudança do clima no Brasil. Chama a atenção para o aspecto socioeconômico e político do tema. O meio ambiente também tem a ver com os problemas sociais. Então, é sempre bom a gente estar relembrando isso, né? E principalmente esse ano, que é um ano eleitoral, né? Que a gente vai ter a opção agora de escolher quem a gente quer. É importante que a gente tenha em mente o que é essas pessoas que a gente vai escolher, o que elas falam sobre o meio ambiente. Porque o meio ambiente é vida, é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, é a comida que a gente come, é o planeta que a gente vive. Eventos como a Semana do Meio Ambiente são importantes para um tema fundamental para a vida. Porque é um espaço onde a gente pode mostrar o que os pesquisadores na área fazem. É uma oportunidade de conscientização da população, quando as pessoas estão um pouco distantes sobre esse assunto. É uma chance também de você tentar até incentivar pessoas a entender mais sobre o tema, né? Esse tema do meio ambiente é um tema que eu acho que deveria estar na pauta não só uma semana no ano, mas todos os dias da nossa vida, porque nós somos partes do meio ambiente, né?